Música Beleza pessoal, Zelly Mobra do Canária, sejam muito bem vindos ao nosso canal Hoje com a gameplay de DMC Episódio de número 1 Vamos iniciar aí Vamos ver as opções primeiramente Legendas, legendas, legendas Sempre bom Novo jogo Vamos de Devil Hunter mesmo Olha a aparência Ah, vamos com isso aqui, mano Padrão mesmo Pessoal Antes de começar o vídeo Já desce aí um pouquinho Deixa aquele likezinho E bora conhecer junto esse jogo aí Que particularmente Eu não conheço nada Creio eu que seja Antes, né A origem da história aí Como tudo começou Creio eu, né Posso estar errado Logo eu errei do crime, mano Logo eu errei do crime, mano Isso é um diretor Se você for desculpar Se você for desculpar A colapso da economia Vai estar na cabeça Eu vou fazer certeza Que você foi desculpado De poder Desculpado E desculpado E desculpado O cara tem um Três buracos na testa Parecendo uma bola de boliche Que buraco E desculpado O que é isso? Caraca! Vigar sonora como sempre, né? Demais! Vigar sonora como sempre, né? Eita! Olha o barulho aqui em casa! Eu vou estar dando uma multada aqui. O que é isso? O que é isso? Que louco! Esse é o Bob Barbas, só fazendo God's work. Jardim! 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 Vamos lá Eu tô peladão velho Ah então, no caso eu tenho Meu amor, eu falei que tava ali Ah, falado velho Ele tá roubando Ele tá roubando Bora lá Padrãozinho Padrãozinho do foco Tá bem Menos mal Ele tá roubando Ele tá roubando Ele tá roubando Tem uma socazinha Tem uma socazinha ainda Peguei aqui 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 Eu não acho que vai mais É muito bom, velho. Aquele é sonora, mano. O que foi? Minha juggs? Que gosto, velho. E aí, agora? Poxa, mano. Ah, ele não viu mesmo. Tchau, mano. Target practice. Right on cue. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? É verdade. Como eu posso ver você claramente? Eu sou um médium, um psíquico. Eu posso fazer em limbo e comunicar com você. Eu posso ver, falar com você, mas eu não estou em limbo com você. E se eu for o trigo, eu vou morrer. Eu vou riscá-lo aqui para você. Eu quero ajudar. Eu não preciso de sua ajuda. O Hunteiro te levou em limbo. Eu posso te levar. Eu não estou aqui antes de eu saber como se levou. Eu vou te levar qualquer coisa que o seu dedo levou em aqui. Eu não quero lutar, o Hunteiro. Ele não é o seu próprio dedo. Fala-me, agora. Onde ela vai? Aumenta o bônus. Fale de bola. Corte concreta. Opa, tem esse slipper aqui. Morte. Opa, tem esse slipper. Opa, tem esse slipper. Ah, mas tá jogando em mim, cara. Tá me enganando. Tá, aqui é atrasabilidade. Bem isolado, hein. Tudo duplo. Beleza. A gente consegue concluir pelo menos uma missão aí hoje. Nesse vídeo. Já tá fazendo aí uma missão por vídeo, né. Carainho. Cigas-Aranhas. Perder de vida. Melhoria as habilidades. Saltar. Enemy Step. Não. Mano, eu gosto do Stringer, cara. Stringer é muito bom. Deixa eu ver. Eu acho que agora não vai dar pra testar. Tá, cadê o caminho que eu me perdi? É. Ano. É. 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 Ai, isso sim. Ai, isso é um gigante. Oh. Ah, meira, meu filho. E aí, você já chegou. Ah, eu já fiz isso, hein? Nossa, ele não dá nem chance de ficar me levantando. Acompanhou o Devil May Crack 4, aí veio que eu vi bastante, né? Ei, se inscreva no canal e ative! Ei, vem aqui! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Vai, cão! Ah, vamos explorar pra trás, mas não tem mais, então... Opa, aqui a gente tem uma chave, hein? Puta, mano! Beleza! Botão Visão, eu sei lá qual que é o botão Visão. E aí... O que é que é isso? Chega mais. Agora vai. Beleza. Completinho. O que será isso? Fragmento de cruz de vida. Colete quatro fragmentos para criar uma cruz de vida. Beleza. O que é que é o que é? A gente vai pegar vocês. Tá afim, gente. E aí E aí E aí E aí Nossa, o bagulho me segue velho Olha É estático Caramba Tá, ali tem uma saída E aqui Ah, não quer abrir eu não vou insistir Só uma coisa que eu tô sentindo falta é dele correr mais rápido um pouco Exit, bom Dê-me Não é bom Sim, tudo bem Tipo eles vão demorar muito É 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 Bom Vamos melhorar então Lega dois Salte depois salte X Estrela de vida, vamos pegar uma Estrela de Vida? Olha o localizador de itens. Já vou até usar ele. Estou ganhando um Orb. Estou ganhando um Orb. Estrela de Vida? Estrela de Vida? Estrela de Vida. Estrela, está funcionando. Estrela, está funcionando. Não é fácil de lutar. O que é que é o que é? O que é o que é? É. Eu entendi. É. É. Eu entendi. É. 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 O que é que vai? É. 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 Ah, caramba! Caraca, eu estou indo! Não é um bumerangue, é um bumerangue. Tá com medo, né? 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 Boa! Vai, 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 vai! Vem cá! Não, não deixa a bala! Não deixa a bala! Não deixa a bala não! Não deixa a bala não levantar não! Aê! Show! Eita, abriu logo um... A cara dele! Fica quieta, né? Filho de quem? Caraca! Porra! Minha mãe! Eu não lembro dela! Hum! Então essa moça aí é a mãe dele! Caraca! Destruiu tudo, mano! Caraca! Caraca! Show, hein? Tô curtindo o jogo! Devil May Cry é bom, mano! Não tem jeito! Apesar desse jogo ser aclamado aí... Com poucos elogios, né? Aclamado com poucos elogios? Sei lá se tá certo isso! Vocês entenderam, né? Eu não fui muito elogiado aí pelas críticas! Meu pai conhece você! Ele quer me encontrar! Por favor! Eu te ajudei lá! Eu não pedi por sua ajuda! Essa é a Ravena, né? Essa aí! Ixi! Correndo da polícia, né? Nós sabemos tudo sobre você, Dante! Eu estou com uma organização chamada The Order! Heard of é? Tem algo que tem que fazer com aquele mestre freak na internet? É meu pai! Certo! Can't wait! Tá certo! Tchau! É. É. A???? É! Vai ser o vilãozão, né, mano? Lição completa. É vídeo concluído. Nossa. De porra. Faltou coisa pra me pegar, ó. Fazer o quê, né? Bom, pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tô ansioso pra fazer essa série nova aí. Muito obrigado pela companhia. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu!